Música Campinas enfrenta este ano a segunda maior epidemia de dengue da história do município E mesmo com a chegada do inverno, as ações de combate ao mosquito transmissor não devem ser interrompidas O número de casos de dengue este ano em Campinas preocupa as autoridades Já foram 5.138 confirmados Uma quantidade cinco vezes maior do que no ano passado inteiro Quando foram registrados 981 casos Essa é a segunda pior epidemia da doença vivida na cidade Um dos motivos é a introdução do novo sorotipo que foi o vírus 4 de dengue Que toda a população era suscetível, então isso a tendência é ter mais casos mesmo E a própria situação epidemiológica do estado e do país com aumento de casos em praticamente todo o estado Com a chegada do inverno, a tendência é que caia o número de pessoas contraindo a doença Junho registrou 62 casos, uma quantidade menor que o mês anterior, quando foram 862 A baixa temperatura e o clima mais seco atrapalham a proliferação do mosquito transmissor Mas a Secretaria de Saúde de Campinas continua em alerta A chegada de um novo tipo de vírus deixa toda a população vulnerável E as chances de ocorrência de complicações da doença aumentam E é no inverno que devem se concentrar esforços para impedir um crescimento de casos no verão Se nós não fizermos as ações constantemente, ininterruptamente, e agora na seca e nos primeiros casos de transmissão Nós já agimos, já evitarmos outros casos, a gente chega em melhores condições no verão Uma frente fria associada a áreas de instabilidade se desloca pelo estado de São Paulo Deixando a quarta-feira chuvosa O céu fica encoberto ao longo de todo o dia E podem ocorrer, além de pancadas de chuva, temporais localizados Segundo o Cepagre da Unicamp, o tempo fica assim até quinta-feira A umidade relativa do ar está elevada Já as temperaturas ficam amenas, principalmente nas áreas de chuva Em Campinas, a mínima será de 16 graus Em Piracicaba, de 17 Já em Valinhos e em Mojimirim, de 18 graus Em instantes, o governo federal facilita a importação do feijão Para estabilizar o preço e segurar a infração